E aí pessoal, resolvemos mexer um pouquinho na oficina, olha quem apareceu lá de novo. O gesto parece direto, hein mano? Tô chamando ele faz três dias pra vir da frente da oficina, apareceu aí mano, porque ele não tem dança. Você não viu o Michel que tá trabalhando no bloco? É? Tá criando uma camiseta branca assim. Aqui ó, marcou certinho a camiseta branca. O Gé veio pintar a frente da oficina gente, vamos ver como é que tá ficando? Selva! Tá na primeira... Galera, a gente vai tirar todas as escritas da frente. A plaquinha eu já mostrei aí em alguns vídeos anteriores. Vamos deixar padrão, acho que esse barrado aí vai ser vermelho. Tá indo. Aê! Aê, seu gato. Alô, vela. Ó o que é que é que é? Ó o que é 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 a camiseta. Ahê sim hein. E aí seu gato O papai é bagunceiro. Dois. Cinco. Aproveitamos o dia aí. Aproveitamos o dia aí. Aproveitamos o dia. Aproveitamos o dia. O Fabiozinho está dando uma tata no startame do Fabinho. Para não devolver. A porra. Olha lá. Está jogando a ave furioso. Aê Fabinho, estamos dando um tata para devolver o que vocês estão? Não. Para fazer uma ligação na piscina. Tomara que o sol perfeito saia a tata na piscina. A gente conseguiu pegar a praia. A gente conseguiu pegar a praia. Dois. Olha ali. Muita parte de viagem. Fora lá em ela nos mandou. Música 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 Pode abraçar Até mais, vamos seguir o dia Música 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 Enquanto isso eu já continuo aí no trampo da oficina, a gente aproveitou já resolveu A gente está na frente da casa do Luiz aqui, ficou bem bonito, vai ficar bem grande Aí pastor, a gente está pintado hein Tem que ter a mão firme para fazer isso aí né já A plaquinha se puxou Tem que ser bem paciente né meu Pessoal acho que a gente vai pegar um pouco daquela tinta da oficina O vermelhinho para jogar aqui nesse barrado Se der né, apesar que ia ficar bonito em azul que ia combinar com aquele negócio ali em cima né Gê Olha lá ó, tá vendo lá, laranja e azul né que ia ficar bonito, mas o vermelho também vai combinar É o vermelho vai combinar com o carro, mas vai ficar bacana A plaquinha da Porto Saignes, pintura do Gê, tudo parceria E aí galerinha, tá vendo a frente da oficina aí, tá ficando punk O Gê é firmeza cara, tá representando novamente aí A gente aproveitou para dar uma força para o Luiz, para o pastor aqui Da igreja do lado aqui, deu uma força para nós E assim vai, uma mão lava a outra gente Quando a gente está rodeado aí de pessoas boas Tá, esse conceito funciona certinho Você ajuda aqui, será ajudado ali na frente Sem prejudicar ninguém Esse é o intuito né, para fortalecer Sempre para somar, para diminuir jamais Selva, aí, lembra do tatame? É, para quem tem acompanhado aí as nossas postagens desde o começo da pandemia Lembra desse tatame aí Tatame cedido pelo Fabinho lá E aí, Fabinho, já tá lavado, tá no carro Esse final de semana eu vou te devolver Muito obrigado mesmo, cara Se não fosse a sua contribuição e o seu empréstimo Na verdade eu nem saberia como continuar o trabalho, né Como que eu ia dar essas aulas aí Eu ia ter que comprar, fazer alguma coisa Esse final de semana eu vou lá na casa do Fabinho Entregar, devolver esse tatame Desde já, muito obrigado Muito obrigado mesmo pela força Fizemos os treinos aí praticamente na pandemia inteira Com essas 16 placas de tatame Montando ao ar livre, montando dentro da oficina, né No finalzinho a gente conseguiu usar a lona do 6C de Titão Foi um tempo aí que a gente não sabia como ficaria a situação Mas não deixamos a chama apagar em nenhum momento A gente sempre correndo atrás do nosso objetivo aí De evoluir no esporte e manter a chama do esporte acesa Aí, Fabinho Cuidado Entregue, hein Toca da raposa Selva Muito obrigado Tchau 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 Tchau